Fala investidores, tudo bem com vocês? João Doronco aqui, muitos de vocês me conhecem, muitos de vocês ainda não, sou analista de equity aqui da Suno. O que é equity, João? Basicamente ações, tá? Eu sou analista de ações brasileiras aqui dentro do grupo Suno. E hoje vou atender o pedido de vocês e falar sobre caixa de seguridade e muito mais. Você vai ver aqui coisas que você não vê em outro lugar. Qual retorno, olhando hoje, eu trouxe algumas premissas, fiz estudos aprofundados sobre caixa de seguridade, pra trazer qual retorno você teria com esse ativo, tá certo? Então, basicamente, eu queria trazer pra vocês como que isso funciona, né? Como que funcionam investimentos. Você tem três grandes componentes. Pra quem me segue há bastante tempo já sabe, eu costumo falar isso corriqueiramente, né? Basicamente, o retorno, ele vem de três verticais. Primeira vertical, dividendo. Quanto de dividendo você recebe da empresa, né? Quanto ela distribui de dividendo. A segunda vertical, crescimento. Porque não adianta só você olhar o dividendo, né? Importa também o crescimento desse dividendo ao longo do tempo. Ou de crescimento, e aí isso é pior ainda, né? E a terceira vertical, que é muito difícil de se opinar, é sobre múltiplo. Você pode ter uma compressão ou expansão de múltiplo. E isso depende muito do mercado. Depende da taxa de juros, depende do fluxo. E por conta disso, eu não me envolvo nesse aspecto, tá? Eu não tenho opinião, até porque é difícil você ter opinião sobre isso. Entretanto, as duas primeiras componentes, é possível ter opinião. Por quê? Depende exclusivamente da empresa. O dividendo depende de quanto que ela lucra e quanto que ela distribui. O crescimento, quanto ela retém e quanto ela deve ter retorno nesse capital retido. Então, vou trazer pra vocês todas essas componentes. Pode ficar bem tranquilo, vou ser bem didático. Colocar todo mundo no mesmo patamar. Meu objetivo é que você entenda. E antes do vídeo começar, só queria lhe convidar a se inscrever. Muitos de vocês não são inscritos no nosso canal da Suno. A gente publica muito conteúdo, muita coisa interessante pra você. Então se inscreva, deixa um like nesse vídeo. É bastante trabalhoso fazer essa planilha, trazer pra vocês. Não custa nada vocês trazerem o like. Isso divulga mais o vídeo pra mais pessoas. Leva a educação financeira mais além. E coloca nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu analise. Vou analisar Caixa Seguridade. A gente já analisou Itaú. Já analisou Banco do Brasil. Já analisou BBE Seguridade nessa nossa série. Coloca a próxima empresa. Sem mais enrolação, que eu não gosto da enrolação. Vamos pro vídeo. E basicamente estamos aqui com a planilha. Planilha quem fez? Fui eu, João Daron. Mais uma vez, segue lá nas redes sociais. O primeiro tópico da planilha, ou a primeira premissa que a gente tem, é o ticker da empresa. Caixa Seguridade. E aqui ele tá nessa caixinha mais rosa. Quando a gente coloca esse ticker, a automação já busca diversas informações. Como, por exemplo, o preço por ação. O preço por ação hoje da Caixa Seguridade tá em torno de R$14,23 por ação. Tá certo? Segundo dado que ele traz é o número de ações em circulação. Então imagine que cada ação vale 14 e você tem 3 bi. Quanto vale a companhia inteira? Só multiplicar um pelo outro. E esse número dá 42,7 bilhões. A Caixa Seguridade hoje vale algo como R$42,7 bilhões. Tá certo? E aqui entra a primeira premissa. Lucro projetado para a Caixa Seguridade no próximo ano. E esse lucro, eu tô falando de um lucro projetado de R$3,7 bilhões. Eu fui um pouco conservador nesse aspecto. Peguei as linhas de negócio que já estão dando receita e mantive elas. E considerei um patamar um pouco mais normalizado do que a gente viu nos últimos anos. Tô falando de um lucro projetado de R$13,7 bilhões. Se eu divido o lucro projetado pelo número de ações, eu chego no lucro por ação. Então, esse lucro por ação é R$1,23 o projetado pra Caixa. O que isso significa, João? Significa que a Caixa Seguridade negocia a um preço lucro de 11,5 vezes. Esse é o PL projetado da Caixa Seguridade. É caro ou é barato, João? Olha, quando a gente pega o Earnings Yield da Caixa, que é o contrário do PL, ou seja, 1 sobre 11,5, eu tô falando de 8,7%. Então, você está ganhando de lucro 8,7% da Caixa Seguridade. Esses 8,7%, parte ele vai ser distribuído pra você e parte ele vai ser retido. A Caixa Seguridade tem um modelo bastante interessante, muito semelhante ao BB Seguridade. Inclusive, se você não viu o nosso vídeo sobre BB Seguridade, eu recomendo fortemente que você veja. A Caixa Seguridade, ela tem um payout bem elevado. 85% é o payout que eu estou projetando pro futuro, tá? Muito acima do que a gente viu em Banco do Brasil, muito acima do que a gente viu em Itaú. E por quê? Esse business não depende de retenção de capital pra crescer. Ele consegue crescer sem necessidade de capital, né? Por exemplo, pra uma fábrica crescer, ela precisa comprar máquinas. Pra uma empresa de construção civil crescer, ela precisa comprar terrenos e construir. Pra Caixa Seguridade crescer, muitas vezes, ela só precisa aumentar o balcão, aumentar pessoas. Isso passa na DRM, não precisa de investimento nisso. Dito isso, a companhia consegue distribuir grande parte dos seus lucros. 85% é o que eu projeto. Com isso, considerando 85%, eu estou falando de um dividendo por ação de R$1,05. Como eu chego nesse valor, bem simples. Você pega o lucro por ação, multiplica pelo payout, você chega no dividendo por ação. Com o dividendo por ação e o preço por ação, dividendo por ação, R$1,05. Preço por ação, R$14. Divide um pelo outro. Você chega no dividend yield projetado. E aqui a gente já tem uma das componentes, né? Dividendo yield da Caixa Seguridade é algo como 7,4%. Então, 7,4% vai pro nosso bolso, né? O outro componente vai dependendo do ROI incremental. E aqui vai ter muita discussão, né? Do tipo, cara, você botou um ROI muito alto. Pô, você poderia botar um ROI um pouco mais alto também. Baixa esse ROI e tal. Eu acho que assim, é um ROI que eu não diria que é muito conservador. Se eu fosse conservador, eu usaria 20% aqui, tá? Mas ainda assim, estou falando de um ROI implícito de 25%. Pouquinho menos conservador, mas não muito fora da realidade na minha visão. E aí, quando a gente pega o que sobrou do payout, que foi retido, né? E multiplica por esse ROI, eu tenho um crescimento. Então, eu estimo que a Caixa Seguridade, novamente, pessoal, nas premissas que eu estou utilizando e nas condições atuais de mercado, cresça 4% por ano. Ou seja, João, eu vou ter um retorno de... 11,1%, tá? 11,1% pra Caixa Seguridade com essas premissas nesse preço. Lembrando, pessoal, desses 11,1%, 7,4% irá vir de dividendo. E os outros 3,8% virá de crescimento. E aqui a gente pode brincar um pouco, tá? A gente pode, por exemplo, colocar esse ROI um pouco mais baixo, né? De 20%, como eu falei, um cenário mais conservador. Caixa Seguridade, trair um retorno de 10% ao ano, 10,4% ao ano. Então, se esse lucro projetado fosse um pouco mais em linha com o que o mercado espera, eu estaria falando de 9,3%, né? E aí, voltando para os 25%, eu estaria falando de uns 11,5% de retorno, tá? É um retorno, sim, interessante, tá? 10, 11% de retorno, sem falar em múltiplos. Ainda mais porque eu estou sendo bem conservador aqui. Esse é o cenário que eu desenho. Se você quiser tirar alguma dúvida, ver mais análises como essa, convido você a seguir arrobajoam.daronco nas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, não me conhecia, vai lá, dá uma olhada e segue. Não deixe de seguir aqui o YouTube da Suno, deixar um like e colocar nos comentários a sua opinião. A gente sempre lê a opinião de todo mundo, tá certo? E lembrar a vocês que nós da Suno estamos na Black Friday, o momento de maiores oportunidades dentro do mercado financeiro, em que você vai ter oportunidade de se tornar assinante da Suno em condições muito especiais. E sendo assinante da Suno, você vai ter análise de diversos ativos, recomendações, preço teto, plantões de dúvidas e muito mais. Então, o link está na descrição. Convido você que não é assinante a ir no link, clicar, olhar as ofertas que a gente traz para você. Se você é assinante, é uma ótima oportunidade para você renovar a sua assinatura, renovar os seus votos de casamento com a Suno, tá certo? E espero você lá, tá bem? Então, forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.